O que é isso? 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 Tem tudo isso, os seus filhos. O que é isso? Amém. 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 Buenas tardes. Amém. 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 O que você quer ir para mim? Não, senhora. Então eu vou para você. Por que você quer ir para mim? Você tem uma palavra para a sua mente. Eu sou como um homem de sua vida. Diga-me. Eu vou para a minha mente. E ele vai para a minha mente. Uau, a sua mente. Meu amor, meu amor. Você quer ir para mim? Eu não quero ir para mim. Eu não quero ir para mim. Eu digo para você. Você quer dizer que você quer ir para mim. É bom? Entendido, senhora. Eu não quero dizer senhora. Senhora. Eu deixo para mim um homem, eu vejo. Aham. Por que? Você quer ir para mim? Você quer ir para mim? Você quer ir para mim? Não sei. Só que não foi assim. Eu me lembrei para mim. Eu acho que você quer ir para mim. Você quer ir para mim. Você quer ir para mim. Eu vou ir. Eu vou ir para o homem de sua mente. Eu me lembrei para mim. Eu me lembrei para mim. Eu vou dirigir. Eu lembrei do amor de você. Quando você buscou, foi como cinzas. Sim. Não posso perguntar a minha mente. Você pode perguntar aевagem do Senhor. O que é o que é o que é o que é? O que é isso? O que é isso? Eu não me lembro de mim, mas agora eu não me lembro. Não pense que era uma coisa que era uma obra, mas você não me lembra. Eu não me lembro. O que é? Uma vez que ele me deixou, ele disse que era uma obra de vida. Eu queria que eu não me lembre. Se você não me lembre, ela me lembre. E aí 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 Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Que depois de um ano de vocês não conseguem Não há Mas um pouco mais de um grande Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Obrigado Eu estou com todos vocês Vocês podem ver isso Vocês podem ver vocês Para um grupo estratégico Estrategia? 100% Você vai fazer isso para mim. Mas eu tenho que ir para mim. Eu não sei. Você vai muito bem. Eu vou considerar isso. Eu vou considerar isso. Você vai ter a casa para mim. Você vai para mim. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.com Acesse o 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 site www.mesmerism.com O que é isso? O que é o que é o que é o que é? E aí 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 E aí